Você imagina o que é trabalhar na área de medicina diagnóstica durante uma pandemia, né? Nossa, foram muitos desafios. Muita diversão. Muitos desafios, né? É assim, eu acho que nosso grupo de colaboradores, hoje nós temos 6.200 colaboradores, né? Eles foram muito guerreiros, muito, né? E a gente se... qual que foi a coisa que mais nos deu força e resiliência para continuar foi o nosso propósito, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? Então, inicialmente, nós encaramos o desafio de desenvolver uma metodologia, né? Que é o PCR para a SARS-CoV-2, que conseguimos aí atender não só a nossa sede, mas o Brasil inteiro, né? Apoiando não só ali as demandas dos clientes, mas de hospitais, né? Da cadeia produtiva, da comunidade médica, né? Então, nós chegamos a realizar aí mais de 2 milhões de exames de COVID, atendendo o norte e a sul do país, inclusive a região de Manaus, a gente tem operação grande em Manaus, né? Que foi uma das regiões, né? Que foi mais intensa, nós temos 14 unidades em Manaus. Agora, nossa, assim, só para vocês terem uma noção de números, né? Quando a gente começou a nossa capacidade produtiva, né? Por conta de insumo, de reagente, né? Então, nós vivemos aí, a gente, nosso trabalho depende de EPI, né? Que foram muito impactados, né? No início da operação. A gente começou com a capacidade produtiva de 500 exames, né? De PCR-D, e hoje a nossa capacidade produtiva chega até 5 mil dia. E hoje a gente começou com a capacidade produtiva, né?